Fala aí pessoal, tudo aqui na área e sejam todos mais um vídeo porra! Devam ver galera, sim! Seguiu o Forbidden Memories. Continuando aqui a saga, no último episódio eu fui surrado, estuprado, escalpelado a ter ouvido ao mês e resolvi trazer algumas dicas de cartas boas pra você e traçar ele que vão te ajudar no teu game. Vou usar no password, vou digitar. Log. Quatro, sete, sete, três, zero, zero, sete. My name is James Bond. Bond. Então tá galera, isso aí é a famosa Jirai Goom galera, isso mesmo. É uma carta muito OP, que vai te ajudar muito no início e custa apenas 40 Star Chips. Essa aranha é demônica. É, essa aranha é boa mesmo. Vai Machado. Agora a segunda cara que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Eu me chamava de Tank. Hoje em dia é chamada Bait do Millennium Shield. Entendeu não Machado? É lógico. Zero, um. O que? Dois. Ah, soltou. Não. Dois. Quatro, um galera. Quatro, um. Pera, perdão. Mila Lichyld, isso aí. Sinto o poder do olho no Minarte. Então galera, é a carta Tank. Excelente, consumido ao mage. O campo dele fica 3500. Então essas cartas aí, que é a dica desse vídeo. E vou tentar... É... Vou trocar algumas cartas aqui no que é o Duel. Hum... Eu vou contra o Joron segundo aqui. Tentar... Dropar o... Red Eyes. Quatro, três. Fui 34 vezes contra ele. Eu quero Red Eyes, cara. É simples, Red Eyes. Rafael, te falei que eu dropei o Trompete de novo? Você droppou três? Não. Dro... Dro... Dropei dois. Tá vindo direto, cara. Com alguns, não. Double Trompete. Trompete. Nem vou pensar duas vezes. Eu vou sair rushando o Mystical Stand. Que é o novo foco do meu deck. Eu vou adaptar ele em vez de Mechogal. Pra ser... O Mystical Stand. Eu vou... Eu vou... Dar de maluco. Vou sair dando ataque nele. E posso deixar ele crescer na porra do meu Unu. Sei lá, cara. Eu tô com... Sério problema. Eu não consigo tirar S nele, cara. E dar tudo. Na moral mesmo. Vou botar esse aqui. Pra dar... Não, não vai dar pena. Vai ter com esse aqui. Vou estar dando direto nele. Vou flipar o Engenho da Lâmpada e vai ter direto. Eu tava vendo pra dar S, porque tu não pode usar Caraca Mágica. Então... Conhecer o cara em quarto turno e não perder 1000 de HP. Sendo que... Eu acho que as fusões também influenciam muito, tá ligado? Porque é indicado que eu fazia as fusões dentro do campo, mas... Com o início do jogo... Atrascar tudo e deixo tu fazer isso mesmo. Isso que é um foda. Carta forte também depois do middleman. Não é não, Machado? Acho que... Ah... Sem esquecer de dar calma. Aí, viu? Consegui... Matar ele aí rapidinho. Será que me tirasse? O... O... Axi Raider, viado! Caralho! Tá bom, tá bom. Ah, ótimo. Excelente. Vou mostrar isso aqui. Axi Raider, velho. 1700. Eu vou ficar com 2 que tá pondo no meu deck. Eu vou tirar um... 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 Esse aqui. Eu vou tirar uma pedra... Eu vou adicionar ele. E o... Darkfire Dragon É, galera. É... Quero mandar um salve pro pessoal da Comp RDJ. O pessoal lá tá fortalecendo direto, diretaão, canal, estamos aí no rumo ao gol, mas pelo incrível que pareça só tem mongol, não é machado? Lógico, pô, não tem nada, cara. Fala aí da última partida. Cara, negociada pra caralho, bota a culpa na gente. Caralho, amiga do Inocência, cara. Não, o pior que, tipo, falta o game, o game tava tranquilo. Fizemos o battle em 8 minutos de jogo. Battle não, o dragão, desculpa, 8 minutos de jogo e depois do dragão o inimigo só se matar. Cara, olha só, olha a imbecilidade das pessoas. Pega um suporte-tanque, o cara vai e pega a jana. Caralho, cara. Vou explicar porque é tanque, porque ela tem infinit cura, cara. Tanque de cura. Cara, que mongolite, cara. Tanque de cura. Tanque de cura. Ai, ai. Meu Deus, cara. Na moral. Cara, eu mereço isso, cara. Não, cara, tu não merece. E o pior é que não é só no ranking que tem mongolite. É no normal, cara. Cara, esse Gernão, hoje mais cedo. Moleque, só doente, cara. Só tinha doente. Essas porras devem ser lá da ilha, cara. Só pode, cara. Na moral, só pode. Cara, eu fico pensando. Eu fico pensando, cara, porque essas porras tá no prata e eu puxo essas porras. Cara, a Riot me odeia, viado. Não, a Riot me odeia a gente, cara. É possível. Na moral. Acabei tomando um counter aqui, desnecessário. Mas, é foda, né, mano? É complicado de não, isso. Podia ser a PMID. Vamos ver no que dá. A PMID? A PMID, Mag. Podia ser a PMID. Vamos ver no que dá. Eu vou mais um último duelozinho aqui. Não, vamos ver no que dá. Vamos ganhar essa porra aqui. Na esperança do... Só que lá também só tem um tag. Na esperança do B-Dragon. Aqui tem um NAR. Tem um NAR? Não, eu não. Eu tô de SMID, porra. Mas tem um NAR aqui. Tem um NAR no teu time? Ah, é o que eu falei, galera. Olha o que eu falei. Bait do Millenium. Como é que faz? Bota o Millenium X de defesa. Bait do Millenium, cara. No primeiro turno. É. Aí o cara vai cheio de fome, cara. É igual o bait do Zank, cara. Pô, cara. O Zank, porra, é muito afiro. É moral mesmo. Saudades. Meu deck tá... 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 Tá no bait do Zank, cara. Meu medo, cara. É ele tá com... Red Eyes, cara. Ai, Meteor Dragon. Ai, tu quer apostar quanto que ele vai fazer... Meteor B-Dragon nessa... Ai, que susto. Ué, me deu medo de botar Meteor Dragon? Não, cara. É o... O Jono, cara. Tu sabe o que ele faz, né? O Joey. Ah, o Jono. Tu sabe o que ele faz, né, cara? Tu sabe disso. Cara, eu vou ficar ouvindo paródia dos vídeos do WoW lá, boladão, que aí eu me... Oi? Não ouvi. Mal ouvir o quê? Paródia aqui. Paródia? Ah, eu me amargo. Vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar o quê? A estátua? A estátua não. Acabei... Acabei de usar barreiras. Por quê, cara? Cliquei... Cliquei no teclado. Tu ia clicar onde? Porra, no mouse. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Ai, ai. Galera. Vamo lá. É tryhard. É que é tryhard nessa porra. Ai, ai, galerinha. Então é isso, galera. Eles ficam por aqui. O vídeo já está acabando aqui. Vamo tentar finalizar. E... Vou mostrar qual drop, né, pra vocês. Então... É... Eu vou conseguir, por causa do... Da porrinha lá dos sigmios. Eles dão um dano mais forte. E... Até hoje eu não sei, cara. Eu usaria porra de ou três vezes. Tudo com essa porra. Eu tenho que aprender pra poder falar pra vocês. Como é que funciona essa porra. Aí, ó... A visão clássica do nosso deck. Swing, Thunder Dragon. Swing... Dois cabeças lá, o rosinha. Swing Red, Thunder Dragon. Red Dragon? Isso. Olha só, cara. Cara, eu venho do meu deck. Se eu não começar com uma mão razoável. Eu me fodo, cara. Na moral. Me fodo demais. Vou mudar a GG aqui. Acabar com isso aqui. Sem putaria, sem gracinha. Foi. Bom... Tirei o rank de merda. Provavelmente. Ah... Abyss of Law. Então é isso, galera. Obrigado aí, quem tem que acompanhar no canal. E... Se gostou, se inscreva. Compartilha. Pra dar moral pro tio aí. Valeu aí, então, galera. Forte abraço do tio Duke. Fui.